O que é o meu jornal? Segundo, terceiro ou quarto veículo da família. Ainda bem que você chegou. Vou comprar alguma coisa para o gente comer e volto já. Já volto. Tem uma mobilete Calói em casa? A família toda vai gostar. Vá de mobilete Calói. É só acelerar. Olá pessoal, tudo bom? Vamos trazer hoje a história da mobilete da Calói. O modelo teve origem na França, na fábrica Moto Beccane, onde a Calói adquiriu a licença para produzir no Brasil em 1975. Produzido na Zona Franca de Manaus, o modelo AV7 foi um grande sucesso da Calói no Brasil. A primeira grande mudança do modelo surgiu em 1981. Agora passou a se chamar o mobilete 2 AV10, em alusão ao motor. Em 1983 sofreu uma grande mudança estética, mudando o desenho da garupa e do paralama traseiro, agora de plástico. Em 1986 sofreu a maior mudança. Agora ganhou carenagem em plástico, paralamas dianteiro e traseiro também em plásticos, chamando o modelo XR. O modelo XR foi um grande sucesso da Calói, se estendendo por vários anos nessa mesma configuração. Juntamente com o modelo XR, a Calói lançou também a versão CX, um modelo mais simples com relação ao XR, sem carenagem e com paralama de metal. Em 1998 a Calói lança o último modelo da XR, chega ao fim a linha da bem sucedida mobilete da Calói.